o que é começando o negócio e convidados também, né? Então a gente vai falar na primeira horinha sobre a posição de elite voltada principalmente em relação ao futuro, em relação a robia, etc. E depois a gente vai falar um treinamento para quem está no negócio, desenvolvendo o negócio, que é trocar experiências com a Polishop, com os líderes da Polishop aqui, tá bom? Mas a gente tem outra pergunta também, fique à vontade, você pode perguntar a qualquer hora, eu vou estar ali em cima, com um clube a menor, porque eu fico mais à vontade aqui próximo de vocês. Qualquer hora pode me interromper, em qualquer pergunta. Na verdade, nós vamos fazer mais um bate-papo sobre o negócio da Polishop, sobre dicas de negócio, né? E aí as dúvidas são importantes que vocês vão colocando, porque a Polishop enquanto empresa, enquanto negócio, ela funciona baseada na transparência do negócio, né? Então, e a segurança que você tem que ter sobre o negócio, a dúvida, ela te impede muitas vezes de você continuar a fazer o negócio, né? Porque nós vamos falar com uma pessoa sobre a Polishop e se nós transmitimos para ela que temos alguma insegurança, alguma dúvida, a pessoa sente isso. Então, esse negócio é muito mais do que entender, né? É mais sentido do que entender, né? Você, como se tornou empreendedor ou empreendedora Polishop, certamente você não assinou o seu contrato porque entendeu o plano de bonificação, né? Ninguém se torna empreendedor porque entendeu o plano. As pessoas, elas se tornam empreendedores porque sentiram que é uma oportunidade, né? Ela tem uma noção geral do plano, mas entender profundamente sobre o plano, a matemática, etc., não é possível no primeiro contato que as pessoas entenderem tudo. Mas você sentiu que a pessoa que te falou é uma pessoa da sua confiança, fez sentido aquilo que ela falou para você, você talvez viu a marca da Polishop, viu o negócio, talvez nem sabia como ia começar, mas sentiu e falou, ó, eu vou entrar nesse negócio e vou começar a desenvolver, né? E aí você se tornou um empreendedor, né? Você deu o seu primeiro passo em relação ao seu negócio, você assinou um contrato com o empreendedor e com a empreendedora. E aí nas suas mãos, né, apareceu um negócio, uma oportunidade, que não fazia parte dos seus planos, né? Você não fazia parte dos seus sonhos, né? Você não estava dormindo, acordou de manhã e falou assim, Ah, meu sonho é que hoje eu encontro um empreendedor Polishop e me apresente uma oportunidade de negócio para mim. Não fazia parte dos seus planos, né? Fazer esse tipo de empreendimento, as pessoas não procuram, né? Raramente isso acontece, mas a gente não procura esse tipo de negócio como uma forma de fazer uma atividade profissional e conquistar uma renda e uma dependência financeira. Alguém falou para você aí sobre isso, fez sentido sobre o que a pessoa falou, e aí você começou a trabalhar com a ideia de ser um empreendedor e ser uma empreendedora. Começou a fazer sentido algumas coisas. Só que você se deparou com um negócio completamente novo do que você fazia ou do que você fez, né? Essas são as pessoas que já trabalharam em uma empresa de multilíduo. Mas pessoas que nunca... Por exemplo, aqui quem é a Polishop e a primeira empresa de multilíduo que trabalha levanta a mão, né? Ou seja, quem não levantou a mão? Eu nem vi em quem não levantou a mão, nem consegui identificar, né? Mas quem não levantou a mão já teve alguma experiência com empresa de multilíduo. E como a maioria de vocês, a grande maioria, quase a totalidade, a Polishop é a sua primeira empresa de multilíduo, você tem que saber que você tem um lado bom nisto e você tem um lado não tão bom nisto. Qual que é o lado... Qual que é a experiência que uma pessoa que já fez multilíduo traz no negócio? É a experiência que ela já quebrou alguns paradigmas, ela já ouviu alguns nãos, ela já trabalhou com outras empresas, com outros negócios semelhantes, ela ofereceu a oportunidade, mostrou para as pessoas e a pessoa falou não para ela. Quando a pessoa falou não para ela, quando ela já tem experiência de multilíduo, ela entende que aquele não não foi para ela. Ela já passou por essa experiência. Ela sabe que aquele não não foi para a empresa. Ela não viu uma identificação do negócio para a vida dela na empresa. Então, a pessoa que já fez multilíduo fala assim, bom, eu tenho que apresentar o plano de uma outra forma, para que as pessoas possam sentir o que eu senti quando eu me tornei empreendedor. Então, isso é um ponto positivo, quem já tem experiência em multilíduo. Porque ela não vai desistir 4, 5, 10 nãos. Quem ainda tem experiência em multilíduo sabe que você não precisa de 100 sims para se tornar diamante. Você precisa de alguns, só que você precisa de talvez uns 100 nãos, uns 50 nãos, uns 30 nãos, não sei. Mas você precisa de várias pessoas falando não. Porque o não é que te dá condições de você aprender. O não te dá condições de saber se você é a pessoa que vai ter sucesso nesse negócio ou não. Se dois, três nãos, você desiste no negócio, você não vai desenvolver esse negócio. Porque não é possível um negócio tão grande, com uma estrutura tão interessante, três ou quatro pessoas que disseram não quero comprar o produto, não quero me tornar empreendedor, não gosto disso, vai derrubar um sonho que você tem através do negócio nas suas mãos. Se o seu sonho é tão bravo assim, para três, quatro pessoas, você tem que reforçar os seus sonhos. Tem que reforçar as suas metas. Você tem que reforçar as suas motivações. Você só sai da cama de manhã para trabalhar para uma coisa desta, se você tiver motivos para fazer alguma coisa. Se você tiver motivação, porque motivo ou ação é motivo mais ação. Eu tenho os meus motivos. Tenho filhos, tenho família, tenho amigos, tenho vida, tenho pessoas que dependem de mim, tenho sonhos, tenho os meus motivos. Então, por eu ter meus motivos, eu vou buscar as minhas ações, a minha energia, meu plano de ação para realizar esses motivos. E ninguém vai te dar os seus motivos. Os motivos são seus. Se você tiver que fazer, encarar isso como um negócio, são os seus motivos. Porque um dia vai estar chovendo, um dia vai estar muito sol, um dia vai estar frio, um dia... Cada dia você vai ter uma descuva para não fazer. Então, quem já teve experiências, irmão, tudo bom? Quem já teve experiências em multinível tem essa vantagem. Mas eu posso dizer para você o seguinte, é a única vantagem. É a única vantagem. É saber que não foi para ele. Então, ótimo. Então, eu vou ouvir não, aprendo, reciclo, treino, ouço outra pessoa falar, vou ouvir agora o Esmeralda falar, agora o outro Esmeralda falar, agora ouviu o Diamante, aí vou ser conferenciado, ou seja, eu aprendo com pessoas que algumas delas vão me ensinar algumas coisas importantes que vão fazer sentido e que aquele argumento eu não consegui transformar o não em si. Porque eu quero muito mais um negócio, eu quero aprender mais um negócio. Então, quem já tem experiência em multinível tem essa única vantagem. Única vantagem. Ela tem o não calejado já. Ela sabe que o não faz parte do processo de conquistar o sim. Qual que é a desvantagem que se tem? A vantagem são as heranças que as pessoas trazem. Então, às vezes, fala para a pessoa, vem de multinível? Não, porque naquela empresa que eu trabalhava, era assim, 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 essa mentalidade, ela estava sempre amarrada, passada de uma situação que prejudica, com que ela está sempre comparando. Agora, quem nunca fez o multinível, quando entra um negócio desse, tem uma desvantagem, que é o não, que ele vai ter que lapidar, isso vai ter que aprender, mas tem uma vantagem que supera qualquer uma ou qualquer outra. Ele não tem paradigma nenhuma. Ele nunca fez. Então, simplesmente falar, é assim que tem que fazer? Ele vai lá e faz assim, ele não inventa. Ele não inventa a rola, ele não começa a inventar a forma de fazer. Ah, tem o padrão de outro passo, eu vou fazer o padrão de outro passo, é isso que chega de amante, é isso que eu vou fazer. Quem nunca fez o multinível, então, você não precisa, faz, criar a receita do bolo. Já está criada a receita do bolo, já fermentou, já gerou, já deu resultado. Só aprenda a fazer aquilo. E aprenda a fazer bem feito. Só tem uma forma de você aprender a fazer, a fazer isso. Fazendo. Você pode estudar, ler, etc. É ótimo, fundamental. Só que você vai guardar o que você faz. Quem aprendeu qualquer idioma, quem fala outro idioma, sabe disso, né? Você pode aprender a escola, o idioma espanhol, inglês, etc. Você fica crato. Você só consegue falar o idioma quando você começa a falar, aí você guarda. Senão você não fala. Você sabe a teoria, a escrita, a gramática, e não fala. Só guarda quando você fala. Quem vem de fora do Brasil, vai ao prato posterior e volta, pode vir aqui cantando muitas músicas inglesas, etc. Você vai treinando idioma, senão você vai perdendo vocabulário. Mas é assim, então esse negócio também é assim. É um esforço que ele chama de universidade de polichote, porque faz parte do processo de aprendizado. E você vai aprendendo, você começa de uma forma de um nível. Quando você passar de um nível para outro, você começa a pensar de forma diferente. alguém joga xadrez aqui, não? Quem joga xadrez, não sei o nível que você joga xadrez, mas tem níveis diferentes, não é? Joga xadrez. Mas não é só xadrez. Quer ver outro joguinho? Não sei se... Aí são hábitos que você vai criando. Sabe aquele joguinho chamado Sudoku? Sabe qualquer? Quem joga Sudoku aqui? São os mesmos que jogam xadrez ou não? Ou seja, tem alguns jogos que são jogos de fase, de raciocínio. Não é de habilidade manual, é de raciocínio. O que acontece? Todos os jogos de raciocínio você só passa de fase quando você pensa de forma diferente. Por quê? Quem joga um joguinho Sudoku, é um negócio de nobre, você tem um dígio de uma nobre na horizontal, na vertical, você tem que preencher lá de uma nobre, sem repetir para o quadrante, você tem uma matemática lá. Eu adoro jogar esse jogo. Eu adoro jogar. Mas o que acontece? Você tem fase diferente. Nível fácil, nível médio, nível difícil, nível hiper difícil. Por que uma pessoa não consegue pensar em uma fase fácil? Porque ela não consegue passar para uma fase média, coisa difícil, coisa difícil. O que ela faz? Ela tenta fazer a fase média pensando... Eu entendi, campeonato de xadrez. Aí eu entrei, achei que eu jogava bem, né, de xadrez. Venhava na escola, etc. Aí eu entrei no clube de xadrez, de clube de xadrez, só entrei lá no clube de xadrez. Cheguei lá, com a pleicada de, sei lá, já tinha uns 20 anos, assim, da faculdade já, né? A pleicadinha de 14, 15 anos, pá, 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 dela de muita facilidade. Eu falei, eu sei o senhor, por quê? Porque ele pensa de uma outra forma, ele está com outro nível de pensamento. Então, você pensa de forma diferente e você consegue resultados de forma diferente. Por que eu estou falando disso? Porque quando você entra nesse negócio, né, do shopping, para desenvolver um negócio de empreendedor, de multimível, de venda direta, se você vai começar a usar produto, de parar com as pessoas, de começar a formar grupo de pessoas, rede, né, rede de relacionamentos, de liderança, etc. O que acontece? Toda a vida da gente, né, numa atividade profissional, você pensa da forma que a sociedade te ensinou a pensar. Né, e você acha da forma que você pensa. Quando eu era criança, eu tinha meus tios como referência e tal, né, e assim, para mim, era muito claro, eu ia estudar, aí eu ia fazer faculdade, que eu fiz faculdade, depois eu ia para me dedicar no trabalho, tentar conseguir um bom emprego lá, um cargo, etc. Ia chegar nos meus, sei lá quantos anos, 30 anos depois de trabalhos, eu ia me aposentar, ia para a rede, curtir a vida, descansar, viajar, etc., porque eu ia ganhar uma renda, essa renda me dá, é a consultoria e descanso, né. Isso quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu comecei a pensar diferente, porque eu vi que eu tinha alguns tios que estavam aposentados, que estavam trabalhando ainda, mesmo aposentado, né. Eu tinha meu pai que era aposentado na antiga Telesc, e a aposentadoria dele mal dava para ele viver, porque vai corroendo, né. Então eu vi que a realidade não era mais aquela de aposentadoria, né, que as pessoas tinham aposentadoria, etc. Porque aposentado sabe disso hoje, né. Boa parte da aposentadoria vira remédio, né. Eles vão comprar remédio porque acabou com a saúde dela durante o trabalho, porque ela tem que tomar remédio para manter esse livro, né. Então acontece, se pensava dessa forma, eu ia trabalhar para alguém, para alguma empresa, para mim, e com essa renda eu ia viver, né. Se você pensa dessa forma, você se condiciona a todo o seu treinamento mental e emocional a agir assim. Quando você entra no negócio da Polichope, não é assim que você vai ganhar dinheiro. Não é assim que você vai tomar a sua renda. Primeiro que o seu ganho não é fixo. Quando você trabalha em uma empresa, alguém te paga pelo serviço que você prestou. E a pessoa te paga de acordo com o mercado, né. Não quanto você vale, não quanto você produz, mas de acordo com o que mercado paga. Se o mercado está pagando 5 mil e o seu cargo é de 8 mil, se você quer se manter no mercado, você vai ter que aceitar um emprego para ganhar 5 mil, né. Porque o mercado é a lei da demanda e cada vez exigindo mais especialização para se manter num achatamento de salário. Esse é o plano de mercado e é assim, né. Então o que acontece, se você pensa dessa forma, e aí você entra no negócio da Polishop pensando dessa forma, pensando que as pessoas vão trabalhar para você, pensando que a empresa tem que gerar algo para você realizar, né. E aí você se trava com os resultados e você não consegue ter resultado pensando dessa forma. Você começa a ter resultado quando você pensa como um dom de negócio. Você começa a ter resultado quando você pensa que o negócio é uma partida de você. as pessoas elas não trabalham para você. Então quando alguém chega para você e reclama de alguma coisa, né, ao invés de você se manifestar contra, né, uma reação com aquela pessoa, a pessoa pode reclamar para você, você cadastra uma pessoa e fala, olha, vamos dizer assim, minha loja não está funcionando, já paguei, já provei, etc, não abriu minha loja, não abriu minha loja. Então a gente está aprovada pelo cartão. Olha, meu cartão está aprovado, você entendeu? Meu cartão está aprovado, meu cartão está aberta. Você apoiou esse emprego, não tem jeito, as Polishop, olha, estou fora do negócio. E as pessoas, elas vão ao extremo, né, elas não querem estar fora do negócio, mas elas vão ao extremo para colocar uma reação. E não é só isso, olha, o produto não chegou. E aí, não é o negócio, não chegou o produto, não chegou o produto. Olha, já liguei, mandei e-mail, não responde. Eles não respondem nem. Liga lá, e não conseguem falar. E a pessoa, como é? É verdade? Não é isso? Mas vocês já vão falar isso? A pessoa vai tudo, o bônus chegou dia 15. Olha, não recebeu o bônus. e tinha lá direito as crianças e o bônus. Olha, essa empresa, vocês pagam direito. Na verdade, o que está acontecendo? Você tem que entender que nós trabalhamos como pessoas. As pessoas, elas são diferentes, elas vêm de culturas diferentes, elas vêm de formas de pensar diferentes. Então, o que nós precisamos é entender um pouco mais das pessoas, saber respeitar as suas diferenças. Se as pessoas reclamam, não é porque elas querem sair da Polishop. quando a pessoa reclama, ela quer que você dê para a segurança para continuar o negócio. A pessoa quer sair do negócio, ela simplesmente sai, ela não reclama. Então, a gente tem que entender se a pessoa está reclamando, mas você fala, pô, a pessoa só reclama, a pessoa só reclama, só reclama. Primeiro, ele tenta entender, ele tenta dar um chacoalhão nela, no bom sentido. Na academia. Também na academia, né? O homem não reclama, ele não quer sair. É, ele quer ficar a solução, mas ele quer, na verdade, está pedindo ajuda. Não tem reclama. Exatamente, se o reclama, você tem argumento para você falar com a pessoa, você tem como argumentar. Então, tem que ver, a Polishop, o bônus não caiu ainda. Nosso negócio é inteiramente transparente em todos os aspectos. O bônus é a parte mais sensível do negócio. Então, se a pessoa não recebeu o bônus, eu posso garantir que a qualquer um, o número da conta, ele está correto, está laçado errado, a agência está errada, mas a pessoa cadastra, cadastra o nome dela e põe o número da conta do marido ou da mulher, né? Acontece isso, a pessoa cadastra pelo telefone, o atendente anota o número errado, mas eu passei certo, mas o atendente anotou errado, por isso, se você cadastrar pela internet, você é o número certo. Então, ou seja, eu posso dizer assim, que volta, os depósitos vão, depois eles voltam, demora dois dias para a gente conseguir identificar, para contactar a pessoa, a pessoa tem que mandar por escrita, se soca do cartão, tudo isso está ruim para a empresa, porque aquele dinheiro, quanto mais rápido para a mão, as pessoas melhoram, mas nós temos que tranquilizar as pessoas, né? Se o produto não chegou, se o bônus não chegou, de que existe, não tem nenhum problema para ser resolvido, agora o negócio dele é muito maior do que esse problema. É isso que nós temos que deixar claro para as pessoas, está começando o negócio, e essa pessoa está começando um negócio porque ela tem influências de pessoas, familiares, amigos, que não são os que vão motivá-los a fazer o negócio. São as pessoas que muitas vezes vão tentar incentivá-los a resistir do negócio. Por quê? Porque, imagina o seguinte, eu estudei, né? Ah, eu fiz faculdade, eu, Gilberto, fiz administração, fiz economia, fiz pós-administração, fiz pós-economia, ou seja, vou falar que minha família, isso quando eu estava com 21, 32 anos, quando eu entrei como empreendedor de cultivo, sentado em uma cadeirinha como vocês estão sentados aí hoje. Claro, você vai falar com as pessoas da família, etc, mas a gente vai estudando fazer isso, porque ela não sabe qual é o tamanho disso. Então, quando você não sabe, você acaba desmerecendo aquilo. Por outro lado, às vezes a família não é que ela quer o seu mal, é que ela quer o seu bem, só que ela não sabe que isso pode gerar muito, realizações muito grandes na sua vida. Então, por desconhecer, ela prefere, então, você não arrisca. Quem vai correr o risco é você, mas as pessoas, elas acabam assumindo como se o risco fosse delas também. Então, a gente tem que entender que as pessoas pensam de forma diferente e elas reagem dessa forma. Por isso, você tem que estar muito convicto daquilo que você quer. Porque, por mais que você fale, muitas vezes você não convence. Você vai convencer, muitas vezes, na maioria das vezes, com resultados. É na teimosia mesmo, na querer fazer porque eu acredito, porque eu vi, porque eu estou sentindo, eu vi a empresa, eu vi o produto, eu vi as pessoas, estou me sentindo bem em fazer o negócio, estou ganhando, mas eu vou começar a ganhar coisas. E aí, os seus resultados, eles acabam arrastando as pessoas. Muitas pessoas são assim. Muitas pessoas você convida e ela não entendeu o que enxergou. Quando você tem resultado, você fala para ela, olha, estou indo para uma convenção de rumbi, olha, tenho que ir para o seminar lá em pós de negócio de general. e você fala para ela, não vou falar para ela que você convidou. Tudo que você está conquistando, você fala para a pessoa, porque, talvez, em algum momento, ela está convida de forma diferente, ela está disposta a ouvir um pouco mais sobre aquilo, porque você começou a apresentar resultados. Então, o que nós precisamos entender de negócios? Negócio é assim, eu entro como empreendedor. Todas as pessoas, todos, sem exceção na Polishop, entraram como empreendedor. Quem é diamante, quem é dupe, trigo, de esmeralda, rumbi, todos, sem exceção, entraram na mesma posição de empreendedor. Ninguém tem nenhum tipo de benefício ou vantagem. Ninguém tem uma posição, olha, você já foi de começo há tanto tempo, entra aqui, puxar a posição de esmeralda, o diamante. Não existe entrar na posição. Então, o que acontece? Todo mundo começou a fazer o negócio da mesma forma que você começou. O que eu diria, sim, você tem uma vantagem muito grande de quem entrou há dois anos atrás. porque muitos desses produtos que hoje existem não existiam. Há dois anos atrás, pessoas apresentavam uma oportunidade falando de promessas. Ora, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos construir maneiras, nós vamos viajar para o exterior, nós vamos fazer isso. Nada disso tinha acontecido. Há dois anos atrás, só falava-se em promessas, porque nada. A empresa estava começando o Polishop com você. Hoje, você tem fatos reais de pessoas começarem a se envolver. O que é o plano de carreira? Isso significa que existia um plano de carreira, porque esse plano de carreira é igual para todo mundo. Quando nós estamos no negócio com o Polishop, a primeira coisa que você tem que fazer, e não é você sozinho, é você com o seu primeiro downline, é entender que se você é dono do seu negócio, quando você cadastra uma pessoa, a primeira pessoa que você cadastrou, você só tem uma pessoa, coloca 5% de sua energia naquela pessoa. Quando você tiver que medir, tiver 4, 6, você vai medir. Mas, no começo, corta toda essa energia naquela pessoa. Não é para fazer por ela, é para fazer junto com ela. Você se torna um empreendedor ou empreendedora com algum objetivo. Provavelmente, você tentou um negócio para ela. A maioria fala, eu tenho que ter dinheiro para ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, etc. Só que, entenda o seguinte, dinheiro, dinheiro, não é meta, material na vida de ninguém. Então, tome cuidado quando você coloca as suas metas que é ganhar dinheiro. Isso é muito válido, é muito superficial que você pode ganhar dinheiro como você pode não ganhar aquele dinheiro que você gostaria. As metas são aquilo que o dinheiro compra. Metas materiais é isso. Então, você se torna empreendedor para você ganhar dinheiro, mas para comprar alguma coisa, para mudar algum padrão de vida. Não é para deixar o dinheiro parado na poupança, falar, olha, eu quero deixar um dinheiro lá, porque aí, quando chegar lá na velhinha, eu tenho dinheiro guardado. Bom, aí você vai viver a sua vida? Não tem aquela frase, a vida é uma longa caminhada, a vida é uma longa caminhada, a vida é uma chegada. Então, você tem que viver a sua vida. Tem que viver. Viver por quê? Ao viver, você ajuda as pessoas, você aprende, você troca experiências, você ensina aquilo que você aprendeu, você realiza o seu papel social, humanitário, seja qual for. Então, se você entrou no negócio para ganhar dinheiro, o dinheiro está aqui. Se não o dia está chovendo, ah, eu tenho que ganhar dinheiro. Ah, mas eu estou com um bom dinheirinho guardado no banco agora que eu já ganhei, a chuva não vai me tirar da cama agora, não é assim? Agora, se você tem uma meta, que é você comprar um carro, uma casa, um apartamento, uma viagem, pagar a escola para os filhos, etc., você tem essas metas que você precisa de dinheiro para realizar, então, você tem que saber as suas metas, talvez mais importante do que isso, saber as metas das suas online, das pessoas que você caracterizou. Porque nesse negócio é somente ajudando as pessoas a realizar as metas delas que as suas metas ficam mais próximas. Não existe outro caminho. Se você não tiver um coração bom de ajudar, de compartilhar, ajudar não é filantropia, você pode fazer também, mas é um negócio, é um negócio. Ajudar é estar disposto com a pessoa, para ir lá, de repente, visitar alguém, fazer uma apresentação de oportunidade para dois, três, estar disposto para receber um convidado para uma reunião, ajudar, é você realmente estar disposto a fazer isso. Se você tivesse coração bom de querer, sinal que você aprendeu, esse negócio não tem limite de crescimento. Não existe limite. Alguns crescem mais rápido, outros crescem mais breve, mais devagar. Que importância faz? Você não está fazendo corrida com ninguém, só corrida com você mesmo. Eu aposto a corrida comigo de ontem, eu Gilberto ontem, eu Gilberto hoje, é comigo. Se a pessoa chegou a rumbir um mês, parabéns, eu cheguei em três meses, vou ter o mesmo título de rumbir que a pessoa tem. Então, a corrida que você faz, o desempenho, é você com a sua vida, com as suas metas, mas você precisa ter resultado, porque são os resultados, eles estão em motivação, e te apontam que está no caminho certo. Então, você faz, 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 não colhe nada, você desiste. E por mais força que nós tenhamos, se os resultados não aparecem, a gente começa a se enfraquecer. Então, os resultados, a ponta do seu ano, está no caminho certo. Não importa o tamanho do meu resultado, não importa o meu plano, eu sei qual é o meu plano. Eu tenho que realizar o meu plano, não o plano dos outros. Puxa, eu fui no evento, eu estou vendo um monte de esmeralda, e eu sou elite, e pô, que nem já está esmeralda. Então, renova o seu plano se você quiser acelerar. mas, não se preocupe com o plano dos outros, né? Tenha o seu plano de vida, tenha o seu plano de negócios. Então, quando você entrou no negócio, cadastrou alguém, quais são as metas da pessoa? Ele fala para você, uma pessoa de confiança. Tem que saber por quê. Porque, quando você sabe a meta de alguém, você tem que tomar só um único cuidado, não cobrar as pessoas pelas metas. Você nem gosta de ser cobrado, né? Nem gosta de ser cobrado de alguma coisa. Nós temos que lembrar as pessoas que elas têm as metas. É chato você cobrar, né? A pessoa, já que se você ser cobrado de alguma coisa, você tem que fazer. Não, apenas tem que lembrar. Mas, como, as pessoas, três pessoas, algumas se ativaram, outras não te ativaram, ou outras não se mantiveram ativa. Você tem suas metas, você não tem suas metas. Vamos lá, um pedaço para outras duas, outras três. Você tem que lembrar. Por isso que existem aqueles exercícios. se faz, a dona Délia, que é duplo de amante, muitos de vocês já tiveram um treinamento com ela, ela fala isso, e várias pessoas falam isso, já é bem antigo, mas funciona. Entendeu? Vai de cada pessoa. Tem pessoas que é mais visual. Então, você tem que postar as metas, o seu campo visual. Se você é visual, para você lembrar. Tem pessoas que colam a metas no quarto, não acorda assim. O cara vai levar as metas, cola no carro, etc. As pessoas podem chamar de qualquer coisa. Não, o que você está fazendo? Que loucura, etc. Você sabe qual é o seu plano de ação. Você sabe como isso vai funcionar. Então, você começa a ser criativo em relação a isso, para que você possa lembrar. Então, preste atenção nos seus onlines, na pessoa que se cadastrou. a instalação preenxergou a oportunidade. É muito mais fácil você manter essa pessoa ativa do que você ressuscitar uma pessoa, trazer uma pessoa que já estava dentro e desistiu completamente do negócio e traz ela de volta, porque ela decepcionou. Se ela decepcionou, não foi só com ela mesmo. Foi com você e com a própria empresa. Há uma decepção no estado maior. Por isso que a simbologia de quando você cadastra alguém, a pessoa, todas se cadastram felizes. Pelo menos ninguém está ameaçado para se cadastrar. Na Polishop, né? Então, as pessoas se cadastram felizes. Por quê? Pô, eu estou fazendo com a minha capacidade de fazer o seu meu cadastro. Eu estou preenchendo o meu cadastro. Uma oportunidade. Quero fazer o meu negócio. Então, tenho esperança. Então, me cadastrei com otimismo, feliz. Se em 15 dias eu não cadastrei ninguém, levar convidados. Os convidados vão se cadastrar, ou, de repente, nem vão para as reuniões. 15 dias. O problema é que é o período. 15 dias. Não poderia ser nada no meu negócio. Nada. Ninguém comprou um produto se eu tentei falar de produto. Ninguém quis comprar um produto. Ninguém quis cadastrar. Convidei umas 10 pessoas para a reunião, porque às vezes a pessoa, o letra, ela acha que 10 pessoas não é muito, né? Sim, bastante. Ela convidou 10 pessoas. E nenhuma se cadastrou. Em 15 dias não aconteceu nada no negócio dela. E ela estava fazendo alguma atividade. Em 15 dias, aquele sorriso estava aqui até aqui, com a esperança de que entrou no negócio, ela tem na cabeça uma demanda gigante. Será que eu realmente ou fiz um bom negócio? Por quê? Nesses 15 dias, você não tendo resultado, o seu convidado, o seu cadastrado, não tendo resultado, ele continua ouvindo das pessoas, argumentos, voltados para ele desistir do negócio. A amiga começa a falar, amigos começam a falar, pessoas começam a tirar sarro dele, ele convida uma pessoa, ou seja, ela começa a ter argumentos, só que ela está motivada. Ela está ainda motivada, está começando, gosta de uma semana, está entrando por aqui, está saindo por aqui, está entrando por aqui, está saindo por aqui. Só que passaram 15 dias, não aconteceu nada. Está entrando por aqui, está processando aqui, está saindo por aqui, mas está sendo processado agora. A gente sabe que a nossa mente é uma cultura fértil, colocar coisas ruins ali dentro, você vai ver que coisas ruins vão sair ali dentro. Então, fica assistindo a Jornal Nacional, lendo notícias de jornal, etc., porque é só desgraça. Aí, o que você vai conversar com as pessoas? É só desgraça. Porque o nosso local de cultura é este, acidente, matou cinco, não sei o que lá, só violência, é uma coisa ruim. Não você tem que se interar com o que acontece na sociedade, mas se o seu caldo de cultura, se você está enriquecendo a sua mente, se isso te atrai, porque eles aqui e agora não tem mais aqueles programadinhos, essas coisas lá, Não sei, só coisa ruim, que faz parte do dia a dia, você vai acalienar, isso existe. Mas, se isso for o que te atrai mais, cada vez que você atrai mais por isso. A conversa da moda é essa. Conversa de rodinhas é conversa que apareceu na notícia no jornal. Então, é essa a conversa. Se você só assiste novela, a conversa da rodinha, é sobre novela, é esse por diante. Agora, se você começa a ouvir coisas que ajudem as pessoas a irem melhor, soluções de vida melhor, de saúde, qualidade de vida, de negócio, etc., a sua conversa também é sobre isso. Então, a sua mente é a cor de cultura, tem que você jogar lá dentro. Jogar muitas coisas ruins começaram a fazer sentido, faz sentido mesmo. Deus fala, você não tem credito para esse negócio, você não tem o dom para esse negócio, o negócio é para você. Não faz esse sentido. Mas, se você começa a fazer o que tem resultado, pô, faz sentido. É verdade o que a pessoa está falando. Aí, 15 dias, aquela sua alegria não está mais tão alegre se tem dúvidas ou interrogação na cabeça. Mais 15 dias, 30 dias, se você não atingir o resultado, se você não atingir nenhum resultado, aquele sorriso não existe mais, controlação também não existe mais, é, ó, chorando mesmo. A data de validade, todos nós, quando nós temos esperança de que alguma coisa aconteça, nós criamos uma data de validade, um dia, mesmo um ano, mas nós criamos uma data de validade, porque nós vamos tentando fazer o negócio e não tendo resultado, eu continuo acreditando. Então, voou a minha energia, só que a energia está fluindo. Eu preciso cadastrar uma pessoa. Aí eu voltei de novo a ficar feliz. Eu voltei de novo a cura esperança. Aí, aquilo que as pessoas estavam falando para mim, já está passando a ver. Eu comecei a ter algum resultado. Então, eu preciso gerar resultado. Por isso que você, o que é duplicação? duplicação não é quando você cadastra alguém. Duplicação é quando eu cadastro o Júlio. E o Júlio cadastra o Maicon. Então, eu, o Gilberto, dupliquei. Porque o Júlio cadastrou o Maicon. Então, quando você cadastra 10 pessoas, você duplicou. Quem duplicou foi o seu patrocinador. Então, nós temos que gerar duplicação, que é você cadastrar pessoas e consegue cadastrar pessoas e se manter ativos no negócio. quando você consegue ter redes duplicáveis, você começa a criar raízes. Você começa a ter fortalecimento de negócio. Enquanto não tem duplicação, você está indo naquele momento de sorriso e dúvida, sorriso e dúvida. Você tem que sair desse momento de dúvida. E as pessoas são assim. Elas são um negócio novo. Então, como que você faz para que a pessoa consiga amandou-se mais tempo até que ela consiga desganchar o negócio sozinho? conectar as pessoas dos eventos, conectar as pessoas nos reuniões, conectar as pessoas junto aos líderes, conectar as pessoas ao polichop. Porque você só vai conseguir saber dos problemas que as pessoas estão tendo se elas tiveram oportunidade de falar com vocês e elas ouvirem mais. Então, eu falei com dez pessoas, eu não tive resultado nenhuma das dez pessoas. Se eu não tiver a tentação, eu vou achar que eu não sirvo para o negócio. Eu vou achar que o problema sou eu, eu não tenho perfil para o negócio. eu falei com dez. As dez falaram não. E, na verdade, não é que eu tenho perfil. Eu estou falando, estou cometendo os mesmos erros já com as dez pessoas. Então, os resultados que eu vou ter são os mesmos. Então, eu vou ter que aprender a falar sobre a mesma coisa de forma diferente. Por isso, eu preciso conectar as pessoas sobre o meu resultado. Porque alguma coisa elas vão falar que vai fazer sentido e que vai fazer o que eu falo de forma diferente. Se você pega, por exemplo, um cadastro novo, às vezes leva uma hora para apresentar o jornal de negócio para o convidado. Um diamante, ou um diamante 30 minutos e em 15 minutos ele faz a mesma coisa. A mesma coisa. Ele fala 30 minutos e só que ele fala em 15 minutos. Por quê? Porque ele já é mais objetivo. Porque quando você ensina o negócio, você tem dúvidas. Então, na sua apresentação, você coloca todas as suas dúvidas. Como se o seu convidado tivesse aquelas dúvidas que ele dá segurança para ele, falando todas as dúvidas que você tem. Você fala de tudo. quando uma pessoa chega diamante, duplo, triplo diamante, ele já não tem mais essas dúvidas. Ó, coletivo APS, produção ES, um negócio assim, ele fala com propriedade, mas ele fala pontualmente o que a pessoa precisa ouvir para tomar uma decisão. Porque ele vai se lapidando, por isso que o diamante é uma pedra lapidada. Então, primeiro, você tem que saber se eu dou mais, quais são os metas, quais são os objetivos dele para que você consiga duplicar. Isso aqui é um quadrante que eu sempre acabo usando, aqui é um FIS, mas fiz de São Paulo, esse é um quadrante antigo, né, já tem vários livros, mas apenas para você saber que você tem quatro posições dentro de um campo profissional, né, de negócios, onde você pode ser, e onde está o dinheiro, onde as pessoas dão o dinheiro. Aqui você tem os empregados, as empresas, né, a maioria das pessoas são empregadas e não ganham muito dinheiro. Só 10% das pessoas que são empregadas ganham muito dinheiro. Né, se uma empresa que ganha dinheiro na empresa, presidente, diretores, vice-presidentes, com aição da Polishop, diretores de empresas ganham muito dinheiro, né, vice-presidente, presidente, né, só as pessoas ganham mais dinheiro, não é assim? Então, em todo, até escrever esses dias, não, no Facebook, sobre seleção natural, em toda atividade comercial, toda e qualquer atividade comercial, pode ser em qualquer um, pode ser como empregado, pode ser como dono, pode ser como autônomo, ou pode ser como investidor. Você vai ter um grupo de pessoas que se destacam, as pessoas se destacam, ganham muito dinheiro e uma grande massa que faz parte daquele grupo e que ganham menos dinheiro. Uns muito pouco, uns mediano, outros leve, outros muito dinheiro. E qualquer um, por quê? Porque os resultados, apesar de as pessoas estarem engajadas as mesmas atividades, as pessoas alcançam resultados em formas e processos diferentes, por qualidades do que ela aplicou de forma diferente, mesmo tendo as mesmas informações. Então, isso funciona em qualquer atividade, em qualquer ramo de atividade. Então, o que faz não é atividade, e sim as pessoas. Então, eu falo assim, eu vou fazer com o time da Polishop e todo mundo vai ganhar igualmente dinheiro. Não vai, não é porque o multilíduo da Polishop não permite, porque quem faz são as pessoas. As pessoas precisam querer isso, elas precisam acreditar nisso, e elas precisam conseguir isso. Então, o que faz é justamente isso. Você que se faz a decisão natural é você que faz. Como empregado de empresa, 90% das pessoas vai precisar de dinheiro. Por quê? Porque 90% são diretores, presidentes e vice-presidentes, alguns clientes ganham de empresas boas, maiores, etc. A maioria, quais são? Pião. Pião, não é na hora, simplesmente. Por quê? Pode ter lá o banco, a escala do banco, gerente, supervisor, caixas, como chama, chefe de caixa, caixa, e tal, diretor capacho, é uma diferença muito grande de salário. Claro, você está com gerente, o chefe de sessão, o seu pelar, é uma pessoa que tem uma qualificação maior, mas o ponto de vista de diferença é muito grande. Mas por que elas estão nesse nível? Por que elas não viraram gerentes? Por que não viraram diretor? Por que não viraram presidente? Porque talvez no trabalho que elas tiveram, tinha um plano de carreira sim, porque elas não tiveram a visão de estudar, de se aperfeiçoar, elas não tiveram a oportunidade de se envolver mais, por vários fatores, mas basicamente são fatores pessoais, não empresariais, porque elas podiam mudar de empresa, porque a unidade de negócio ela podia buscar, mas a zona de conforto ela tem um imã tão grande que ela te mantém ali. As pessoas, a zona de conforto é interessante para as empresas, porque imagina que todas as pessoas de empresas quisessem virar diretor, tem um problema, tem que conseguir, tem que mudar de empresa, na verdade, tem que fundar outras empresas, porque vai ter espaço que não mudou de zona de conforto que é bom para a empresa, está quietinho ali, eu uso muita empresa, desculpa os termos assim, mas é que a gente mudou em alguma coisa, então se o funcionário está querendo algum aumento, o funcionário é bom, mas você não pode dar um cargo nele gerente, etc. Então as empresas falam assim, olha, quando você dá um cargo, volta aí para ele, dá um aumentinho de salário que ele tem na zona de conforto, por mais de um ano, dois anos, trabalhando bem, porque aumenta o salário, recorreia conhecida, etc. E aqui, ao mínimo, 10% do salário dele já é muito, porque a inflação, se você, é mais do que a inflação, a conta que você faz é essa, essa é a zona de conforto, você faz sua conta, está dando para o bebê? Tá, aí posso reclamar, porque tem que desempregar, a gente está pior do que eu, e aí você tem a zona de conforto. E acontece assim, a mesma coisa, como aqui é autônomo, até aqui, em Sorocaba tem grandes dentistas que certamente cobram bem mais caro do que outros, grandes advogados que são mais caros do que outros, grandes arquitetos, grandes engenheiros, pessoas autônomas, só que vocês são poucos. Andam pela cidade e aí, escritório de advocacia, deve ter uns, sei lá, 5, 6, 7, que dominam a cidade, olha lá, 5, 2, 3, e os demais são os advogados do mesmo nível, vamos dizer assim, mais 3 ou 4, fortunas. Você tem um negócio muito grande para resolver, tem um negócio muito grande, tem dinheiro, claro, vou procurar aqueles mais caros, mil reais a hora, mil e duzentos a hora para ir afora. a maioria tem notícia de plaquinha amarela, não nos merecendo, mas é assim mesmo. Por que eles não viraram então os melhores? Porque eles não se tornaram especialistas em suas áreas, eles não buscaram um pouco nessa área. Por outros motivos, mas basicamente motivos pessoais, porque os recursos desistiam. Talvez ele não tenha condições financeiras, ou não tenha, talvez, incentivo para ir atrás, e se tornar o melhor para os melhores da área. Porque se você quiser ganhar dinheiro, muito dinheiro, você tem que ser a melhoria aqui. Como dono de empresa, aqui já é o contrário, você tem poucos donos de grandes empresas, empresas limitadas, por exemplo. Então, esses poucos donos ganham muito dinheiro, a maioria, são empresas muito pequenas. Mas é que os donos aqui ganham muito dinheiro, pelo menos o porcento de dinheiro está a mão desses poucos donos. Investidor é a mesma coisa, você pode comprar uma ação de qualquer, até daí, deixa eu te dar, se eu vou comprar, se eu não, mas eu vou comprar, hoje eu vou comprar, hoje eu vou comprar, se eu comprar por alguns centavos, mas então você é investidor, é ação de isso, não é verdade? Mas você tem pessoas aqui que estão com ações, com milhões e milhões de reais em ações, que são os investidores que representam 90% do dinheiro. É assim, na vida, é assim nos negócios, que você precisa primeiro saber onde você está. Só pode sair do ponto A e do ponto B, você pode sair da forma de você pensar para ir com outra forma de pensar e agir, se primeiro eu tenho que estar muito claro de onde eu estou. Então, eu, na Polishop, eu falando começar a defender o seu negócio como dono. Comece a defender a empresa como dono. Tem que ser parceiro da empresa. Se alguém falar mal da Polishop, você tem que pular no pescoço da pessoa, não literalmente pular no pescoço, mas por quê? Porque é o seu negócio, é onde você está defendendo a sua vida, você está defendendo suas metas. Se você acredita no negócio, se você acredita na empresa, às vezes eu ouço pessoas defamarem, defamarem, gritos, falar alguma coisa, é como se estivesse sendo um pedaço do fígado, eu não sou dono da Polishop, mas o que eu acredito na empresa, nos produtos, na oportunidade de negócios, está falando mal, talvez, dos meus filhos, mal de qualquer pessoa quando eu amo, porque eu dedico ao negócio porque eu acredito no negócio, não só na empresa, mas conhece e transmite através do negócio que eu quero oferecer, então, você tem que defender, você tem que gostar do negócio, você tem que gostar do ponto de você começar a se apaixonar pelo negócio, porque as suas metas se realizam através desse negócio, então, quando você aparece a marca da Polishop, você tem que saber, eu sou dono, aí eu sou dono da Polishop, não, eu não sou dono da Polishop, eu sou parceiro da empresa, é esse negócio, é essa empresa capaz de me fazer pensar diferente atinge resultados na minha vida que não atingi até então, seja financeiro, seja social, seja qualidade de vida, seja moral, seja ético, seja familiar, importa, resultados que vão fazer sentido para mim, então, você tem que se sentir como dono do negócio, tem uma reunião aqui em Sorocaba, por exemplo, que está organizando a reunião, se coloca a disposição para ajudar, a reunião para ter, a reunião saia perfeita, perfeita não é luxo, perfeita é que as comunidades sintam-se bem, que alguém, você ou qualquer pessoa vai lá na frente e recepciona o convidado com sorriso, está entrando no negócio e está fazendo o bem, então, se você gosta de se receber na frente, gosta de receber água para alguém, vai lá, vê se o palestrante tem água, se você não é palestrante, socializa o ambiente, é o seu negócio, ah, se virou um bumbi, não sei como vocês fazem, mateia a sala, paga a sala, tudo sem custo, não é sala, projetor, telão, não sei o que lá, o diamante não vai tirar o dedo do bolso, nem o esmeralda, nem o bumbi, por quê? Porque não é duplicável, não é por ter ou não ter dinheiro, o que é duplicável? Duplicável é a sensação que se faz em grupo, em atividade de equipe, isso é duplicável, quando as pessoas fazem algo muito para a gente, elas dão valor, e assim, aí nós precisamos participar, eu não quero que ninguém tenha nada de graça para mim, eu quero participar, eu quero construir junto, esse negócio é para a sua vida inteira, então comece a agir a ter atitude para que isso faça sentido para a sua vida inteira, então não pense nesse negócio por alguns meses, ou por alguns anos, constitua dentro do seu plano de ação o negócio da sua vida inteira, se alguma coisa não deu certo, eu fazia a reunião, eu terminava a reunião, a gente sempre ia em pizzaria, alguma coisa, sempre comia alguma coisa com os macunhos, porque as pessoas já organizavam para quê? Feedback, para se que deu certo na reunião, o que não deu certo pela reunião, pô, esse pessoal, o fulano estava muito sem energia, muito cabeça baixa, porque essas pessoas estão assim, só que isso pode afetar o convidado que você trouxe, então não estou ali para puxar a orelha, mas estamos ali para pensar de mais um melhor, mais um melhor não é que um confete, quando você está em um ambiente que você se sente bem, essa é a reunião boa, porque as pessoas não estão lá por obrigação, elas estão ali em um lugar de pessoas legais, é isso que eu quero estar, e esse grupo tem destaque, a pessoa toma uma decisão consciente, o que você não pode é deixar as pessoas tomarem uma decisão pela emoção, porque amanhã vai acabar a emoção, quando ela encontrar um não na frente, então ela tem que saber das metas dela, ela tem que saber que isso é para o futuro dela, então você tomar decisão para a emoção, assina aí, assina aí, se você está feliz, assina aí, não, a pessoa tem que saber que nós estamos, não precisa entender tudo, mas tem que sentir, que é bom, a pessoa sente, tem sentido aquilo, então vai entrar nesse negócio, então, são esses detalhes que fazem uma diferença muito grande quando você pensa nesse negócio até de algum prazo, até que nós já colocamos o meu maior com vocês, o meu maior sim, é o escritório virtual, que é outra coisa que você tem que falar com os seus onlines, você está no negócio há um mês, há dois meses, há cinco meses, tudo já é, os vocabulários para você já são comuns, mas o novo, a gente vê quando eles servem e-mail, a pessoa escreve o meu maior da forma que ela achou que ela ouviu, se você entende, mas por que ela fala aquilo? Porque ela nunca escreveram para ela, ela não sabe, então ela fala, ó, meu maior, você escreve, maior não leva a mais, vocês queiram imaginar essa forma que ela escreve mesmo, não tem problema nenhum, mas você tem que mostrar para ela abrir o maior que é o escritório virtual, veio a senha lá, ela abriu, ela veio a rede dela, não tem ninguém a rede dela, cadastrou hoje, tudo bem, ela veio o nome dela lá, ela veio os dados dela, ela veio os documentos que tem lá, a apresentação abaixa, o computador baixa, nem todo mundo no seu grupo tem internet, sabe usar internet, sabe usar o computador, isso não é fator limitador, não pode ser fator limitador para a pessoa desenvolver um negócio, isso é uma ferramenta que as pessoas têm, mas se a pessoa não pode saber ler e escrever, ela tem condições plenas de desenvolver esse negócio, plenas de desenvolver, porque ela vai usar outras ferramentas, através de boleto, através de catálogo, através da apresentação em powerpoint, etc. E aí você começou a ganhar bônus, primeira coisa, abre o MEI, que é o Bicompreendedor Individual, está lá na maior, você abre, e tal, mas no bônus de 5 mil, você tem um desconto de quase 1.500 reais, isso é governo, te leva 1.500 reais quando a empresa te paga 5 mil, e o mesmo governo abre uma opção, você tem o MEI, quando você recebe 5 mil reais, aí você paga só 37 reais de imposto e te sobra 4.962 na sua mão, isso que eu estou falando para 5 mil, você está 5 mil, 100 reais, 200 reais, já é vantagem para o MEI, pagar 37, 44, 14 por mês, até 5 mil reais, abre o MEI, o que você está fazendo com a pessoa? Você está ajudando para a pessoa, o seu domínio, a sua dar mais dinheiro na mão dele, porque o governo vai levar, quem vai levar? É lei, é obrigatório, recolher em SS, ISS, imposto de renda daquela tabela, etc. Então, tudo isso, eu falei, isso é bom no seu negócio, quando você ajuda as pessoas para ver isso, elas também vão ajudar os outros, isso é duplicado, duplicado, faça reunião no seu grupo, só sobre negócio também, quase 5 pessoas, para administrar o negócio delas, para abrir o outro, todo mundo sabe o maior, você vai abrir aí, tem um comandor só aqui, 4 cincadeiras, e volta aqui, cada um abre o seu maior, isso aí, não tem muita conformação confidencial quando a pessoa está começando, é só ela, não tem nem a rede, não tem nada, está começando, duas pessoas, abre aí, o negócio da pessoa, quem se cadastrou? Olha, cadastrou que há 20 do mês passado, na rede dela, você ligou para ela, não, não sei, que ela era cajú, não ficou, porra, tem que ir para ela, usa o Skype, usa formas econômicas, usa o clique, ou seja, usa formas econômicas, ou manda e-mail, ou manda fumaça, esperinha, você vai fazer um sinal com ela, de alguma forma, mas por quê? Porque ela está na sua rede, tem que cadastrar, e se você não está sozinho, não tem que pedir ajuda, tranquila, olha, cadastrei a pessoa, olhei de lá, cajú, na minha rede, eu vi aqui, mas tem vergonha de ligar para a pessoa, mas nem conhece, não sou nada, eu sou empreendedor ainda, não virei rubi, não virei limite, nada, chegou o pilário, foi pilário, eu pilário, eu digo, olha, eu sou aqui, rubi, sou esmeralda, sou diamante, estou vendo aqui, você está na rede, eu lia do lado dela, tem que se apaixonar pelo negócio, tem que se envolver no negócio, quando você se envolver, você pensa no negócio, você respira o negócio, as ideias começam a surgir, você começa a ver, eu lembro quando começamos com a Polishop, em abril de 2011, nós abrimos, mas antes nós começamos o Tremarte, uns meses antes começamos o Tremarte, a gente olhava, nós Polishop, tivemos 16 cadastros no dia, na nossa festa, fazer vestir, estar lá vestir, estava começando, 16 cadastros no dia, falando isso de verdade, quem estava lá, então vai, você conhece o Wagner também, o Wagner estava comigo lá, estava montando a equipe, tinha 4 pessoas só, e daí abriu em abril de 2011, então uns meses antes, nós começamos a falar com alguns empreendedores, e aí aparecia, com um árbitro, aí abrimos uma sala de conferência, 10 pessoas saíram de conferência, nossa, 10 pessoas interessadas no negócio, é assim, a Polishop começou, pequenas, ela começou do zero, então o seu negócio, ela começa a dizer tamanhinha, você mais um, de repente dois, quatro, ele vai conversando, então o começo é festa, pode ser achampanho mesmo, pode ser espumante, se quiser, porque é a sua alegria, a sua energia, que vai contagiar as pessoas, de que esse negócio vai dar certo, as pessoas tem que enxergar isso, eu como Polishop, posso falar, esse negócio não vai dar certo, ele já deu certo, ele já tem uma história de dois anos, já tem, já pôdeu resultados, nós temos muito mais para fazer, mas um convidado novo, ele tem dúvidas, esse negócio para ele vai dar certo, então você tem que festejar, ele cadastra uma pessoa, é festa, ele não sabe se um é muito, se é pouco, se é média, ele não sabe disso, então cadastra uma pessoa, o negócio dele dobrou de tamanho, dobrou, imagina, um era um dois, imagina, dois era um quarto, dobrou de novo, ele gostou do tamanho, a cada dois, três dias, dobrou, e aí nós temos pessoas, então você tem pessoas, agora vamos trabalhar com as pessoas, primeiro nós precisamos ter as pessoas, então, olha esse portal do empreendedor, vamos falar depois do site, etc, e aqui eu queria só mostrar, para vocês, porque que, o que funciona na Polishop, a média ou no prazo, não é o que funciona a curto prazo, não estou muito pouco interessado, no resultado de curto prazo, curto prazo, que eu estou falando é, ter uma esmeralda de um mês, ter um diamante de dois, três meses, isso para nós, não é o que funciona a gente tem, para superar os problemas, que certamente vão aparecer, sem aparecer problema, eu falei com quatro pessoas, três cadastradas, ótimo, mas não vai ser sempre assim, mas eu falo com dez, um se cadastrou, um se cadastrou, cinco, esses números, eles valiam muito, então, quando você trabalha mais no começo, é aquele velho treinamento de piano, ladeira acima, é você sozinho carregando um piano de cauda, numa ladeira, num subidono, só de pesado, isso significa o seguinte, você vai tentar levar esse piano, vai entrar num cadastro, um cadastro um, um cadastro dois, tem duas, três pessoas, o piano ainda é pesado, a cintura é grande, você sua muito, e você colhe pouco o seu resultado, o seu trabalho é muito maior, do que o seu resultado, só que esse trabalho, maior resultado, ele é fundamental, ele vai te acompanhar, por um bom tempo, e por que ele é fundamental? Porque a vida, ou os negócios, eles estão dizendo para você, você merece ou não, chegar onde você quer, através desse negócio, da empresa que vai estar te falando, não é? Mas assim, são aquelas dificuldades que as pessoas passam, que elas vencem, que foram motivos, para que depois, lá na frente, elas sejam aqui, exemplo, aquelas pessoas, que dizem assim, ah, mas esse resultado, você vai ser um verde de ouro, não, quem falou que vai ser um verde de ouro? Vai ser um verde de ouro, não é um verde de ouro, ah, mas se nasce um verde de ouro, mas se em verde de ouro, então, pelo seu passado, as amarras do seu passado, isso nem se vai conseguir, ter um resultado melhor, passar de sua experiência, você precisa fazer negócio, a partir de agora, então, o que você precisa entender? Que, plano de bonificação da Polishop, os negócios de multinível, que são longinhos, que duram muitos e muitos anos, são apresentados assim, né, todas as empresas de multinível, antigas, você vai dar uma EMA, que tem 50 anos de vida, ou uma EMA Live, que tem, sei lá, 30 anos de vida, 33, você pega, sei lá, Pericade, empresa, Pericade, mas tem um multinível também, tem outras tantas empresas aí, no mercado, seja brasileiro lá fora, tem Laleuca lá fora, o Sano, tem tantas outras, 4Live, etc. Tem várias empresas de 10, mais de 10 anos de vida, né, empresas que estão no mercado, muito tempo, ela tem uma forma de você apresentar um negócio, pelo tipo de pessoa que você quer atrair, então, primeiro, se você olhar o plano de bonificação, se você olhar o PowerPoint lá impresso, você começa lá com a marca da empresa, Polishop, então, primeiro você fala da empresa, mostra a Polishop, mostra a integridade da empresa, a segurança, o dono da empresa, a empresa brasileira, tem que falar isso, eu, Gilberto, não sabia que Polishop era brasileira, antes de conhecer? Eu me surpreendi, por exemplo, 100% brasileira, é uma empresa brasileira, empresa nova, 13 anos de vida, mas um crescimento constante a cada ano, tem uma estrutura fantástica, tem uma marca conhecida e reconhecida, marinada por um experimento, por um instituto de pesquisas renomados, ou seja, é isso que eu estou te convidando, eu não estou te convidando para entrar em uma empresa desconhecida, ou que eu tenho insegurança, eu estou te convidando a empresa brasileira, empresa nacional, por dois brasileiros, que já estão no mercado, com uma marca conhecida e reconhecida, e você vai ver essa marca em vários lugares, televisão, publicidade, internet, loja, etc. Uma empresa que é uma marca, você vai falar do Polishop, e as pessoas vão falar assim, ah, eu já vim falar, aquela televisão, aquela que é gordinha, assim, o húdigo vai fazer aquela lá mesmo, ou seja, as pessoas já falam, ah, então eu já sei qual é, vale primeiro a empresa, depois da empresa, você vai falar dos produtos, porque os produtos, é a forma que nós nos comunicamos com as pessoas, para depois apresentar o negócio, então quais são os produtos que eu vou falar? Eu uso mais, porque eu tenho experiência para falar, se você está no Poliete, fala no Poliete, se você está no Bupin, se você está no Rio, se você tem barfai na sua casa, se você já comprou lá o George Ford no Rio, ou seja, fala do produto que tem experiência, cadeia de massagem, ou seja, fala do produto que tem experiência, por quê? Porque quando você fala, daquilo que você está usando, os seus olhos brilham, você não precisa decorar nada, as pessoas precisam chegar à verdade em você, não é técnica, precisam saber que você está na verdade, então quando você fala do que está tomando, você fala, olha, eu estou tomando, aliás, eu vou no Poliete, eu vou no Rio de manhã, eu vou ter saudade, gostoso, etc. Quando você fala, você se entusiasma falando, você precisa se entusiasmar ao falar com as pessoas, então depois você fala com o produto, não fale em todos os produtos, mas se você chegar a isso aqui, começar a falar na Emprosho Shopping, botar o catálogo, abrir o catálogo, e colocar o catálogo para a pessoa, pode falar e falar, você não vai conseguir continuar falando, é lógico, catálogo, eu não adoro ver catálogo, vou começar a foliar, mas não, você pode falar, se quiser, esquece, na mão da pessoa, você não entrega nada, você está falando, você está conversando com ela, apresentando, mas você não entrega, porque ela vai começar a olhar, vai começar a ler, etc. Depois disso, você vai falar do canto de bonificação, e depois você vai fazer um fechamento. Essa é a sequência, por que tem essa sequência? sempre que você abordar, primeiro com as pessoas, o dinheiro, ficar rico, ganhar dinheiro, ficar milionário, vão com o seu cará, as pessoas vão se atrair, os olhos vão crescer, você vai mostrar o seu bônus, as pessoas vão falar, pô, eu tenho dinheiro, é isso que eu quero, é isso que eu vou entrar, não quero nem saber a empresa, tudo do jeito que eu vou entrar. Toda vez que as pessoas se cadastram, com um plano deste, ela tem uma mudança de valores, onde o mais importante é o final, o caminho importa tanto. Então, ela passa por cima de ética, ela passa por cima de pessoas, ela passa por cima de produto, de empresa, porque o que ela quer, na verdade, é ganhar dinheiro, que importa o meio. O que vai acontecer? A pessoa pode até entrar no negócio, começar a desenvolver, chegar a roupir, chegar a esmeralda, sei lá, pode começar a desenvolver. Só que isso vai aparecer sempre, do outro lado, uma outra empresa, que vai apresentar um plano de modificação para ela, que é mais atrativo financeiramente, e ela vai sair, e vai para essa outra empresa. Eu estou nesse negócio há 23 anos, 23 anos. Nesses 23 anos, certamente, mais de 10 empresas, com planos financeiros atrativos, entraram no mercado, e levaram as pessoas de várias empresas. Isso vai acontecer sempre, sempre, não é agora, vai acontecer esse ano, vai acontecer ano que vem, vai acontecer sempre. Então, as pessoas do seu grupo, elas têm que saber o que está no negócio. Elas têm que entrar, obviamente, que o dinheiro é o parte importante. Elas têm que saber que tem uma empresa, que tem um produto, que tem raízes, que tem um plano de modificação, que atividade é igual à renda. Quanto mais atividade é uma correta, maior a renda. Que todo processo de ganho, tem um processo. E esse processo, as pessoas só vão conseguir realizar bem, fazendo, e aprendendo, e ensinando as pessoas a fazerem. Não existe milagre. Coisas que não existem, o multimilio. Ganhar dinheiro fácil, ficar milionário, isso não existe. Não existe. Nenhuma empresa é multimilio. Toda empresa, é trabalho, é trabalho. Você tem dinheiro do trabalho. Então, não tem como outra forma, não existe assim, ah, eu vou ter uma coleção, porque é fácil ganhar dinheiro. Não é. Não é fácil, e não é difícil. É simples. É simples. Faça o último contato, eu patejo para o primeiro passo, faça o primeiro passo, repita o primeiro passo, contate com as pessoas, ouça não, aprenda com não, e você vai começando a apresentar o plano de modificação. É quando você apresenta o plano. Eu fiz isso muitas vezes, porque ela foi no espelho, na minha época, eu não tinha cartão do velho, mas na minha época não tinha celular, gravador, essas coisas são simples assim, nem máquina, ela foi no espelho, eu no espelho falando, eu queria falar naquele gravadorzinho de mão, aquele de cassete ainda, nossa, não tinha. Gravava e depois estava ouvindo, estava ouvindo, falava um monte de erro, falava né, é, é, um monte de capuete, falava um monte, por quê? Porque eu queria, por exemplo, falar o plano, certo, eu queria o que tivesse sentido, eu queria, vender para mim o plano, eu queria saber se eu apresentasse o plano, se eu me cadastraria ou não. Quando eu falasse, bom, agora vou, melhor, eu vou aprender mais, eu vou apresentar para as pessoas, mas isso não é vontade, gente, isso é força de vontade, e você consegue força de vontade, quando você tem suas metas, muito claro na sua vida, quando você sabe o que você quer, o que você quer, aí você vai se afirando, você vai se formando, então, porque por isso que as pessoas, quando você fala do produto, eu tenho fechamento, isso aqui você tem que saber, isso aqui é argumentos, que tem que estar na sua mente a resposta, você tem que estar na sua língua, e tem que estar no seu coração, de que você consegue transformar, esses tipos de argumentos, em que bom, que vai existir, as pessoas não conhecem, você fala para as pessoas sobre o negócio, e ela fala para você assim, a maioria, ela fala assim, ah, não tenho tempo a fazer isso, então, muitas pessoas não falam isso, não você, não falam assim, olha, por que você não quer se tornar empreendedora? Eu não tenho tempo, não tenho tempo, porque ela trabalha, estuda, tem marido, tem mulher, tem filho, não tenho tempo, não tenho tempo, o que as pessoas querem? Elas querem ter um argumento, que faça sentido para ela tomar uma decisão, então, elas dão um argumento, se você não tiver, isso muito claro, esse argumento dela vai fazer sentido, ela fala para ela, quando tiver tempo, você me procura? não, não é o caso, ela está falando apenas com um argumento, para não tomar uma decisão, mas não é o, não é esse, é o outro argumento que você vai usar, o direito de ajudar o que a gente vai usar, o pessoal fala assim, não tenho dinheiro, o cadastro é muito caro, isso também não é argumento, você não precisa de dinheiro para ser abastado, você tem crédito para ser abastado, você não precisa de dinheiro, você tem crédito, se você vai comprar o seu cadastro, você vai pagar em 10 vezes, se você cadastrar uma pessoa muito bem, você já pagou a sua parcela, é mais, se for gold, você pagou, muito mais, se for, se o urso já pagou, muito mais que a parcela, se a parcela é, sei lá, se o urso é 62 reais, um cadastro dá 110 reais, pagou muito mais, for gold, na mesma proporção, então, não é que ela não tem dinheiro, ela tem um argumento, para que seja, que ela está na decisão, de ser um médico-empreendedor, é verdade, que ela tem visto o plano, não se tem que trabalhar com a internet, quem que se tem para fazer negócio, tem que trabalhar com a internet? A internet é uma ferramenta, mas as vezes as pessoas falam isso, então, se alguém está falando para você, que não sabe trabalhar com a internet, você tem que entender, que na próxima vez, que você fazer um plano para alguém, provavelmente, você está falando muito na internet, não, porque você pode entrar lá, porque tem uma opção, porque tem o seu site, você está falando muito na internet, aí a pessoa gravou, que para desenvolver esse negócio, ela tem que ter computador, internet, etc, Então, o seu plano, que tem que ser direcionado, para essa pessoa, ela é um rato de internet, então eu falava internet, essa pessoa não, então eu vou falar menos, então você vai se, por isso que eu falei, quanto mais você apresenta o plano, melhor você fica, porque você vai sentindo mais as pessoas, por exemplo, ah, isso é pirâmide, o pessoal às vezes nunca viu, multinível, nada disso, isso não é pirâmide, a Polishop é uma empresa associada a BBD, empresas pirâmides não associam a BBD, pronto, não é pirâmide, é pirâmide não, pronto, continua, a pessoa pergunta, muitas vezes, não porque ela quer uma resposta longa, mas ela fala, eu não, mas ele não, que continua a sua apresentação, e a outra pessoa não fala assim, deixa eu voltar ali, depois eu volto no dom, é a pessoa que fala assim, não tem tempo, é por isso que ela tem que fazer o negócio, por que você não tem tempo? Porque eu trabalho muito, porque eu faço isso, porque eu trabalho e estudo, porque não é sem estudo, é uma patrinha, porque eu tenho que aumentar a minha renda, porque eu tenho que ir lá, então, as pessoas não tem tempo, porque ela está fazendo alguma coisa, para ganhar mais dinheiro, então ela tem que fazer esse negócio, para ter mais tempo, você pode ver que empreendedor de cotidinha, que faz só Polishop, que já está no padrão de crédito, faz só Polishop, ela tem muito mais tempo, do que trabalhar em empresa, porque ela é dona do tempo dela, ela administra, ela faz a agenda dela, quando você não tem tempo, quando as pessoas fazem a sua agenda, eu tenho que trabalhar, às oito, às seis da tarde, eu tenho um curso, trabalho das sete da noite, às nove da noite, eu não tenho tempo, claro, porque as pessoas colocaram um horário para mim, agora, quando você é dono do seu negócio, você passa a ter tempo, você administra isso, então, faça esse negócio, para que você tenha mais tempo, para a sua família, mais tempo a sua vida, você transforma esse motivo, a pessoa fala assim, não tenho dinheiro, é caro, por isso tem que fazer o negócio, para que você nunca mais, tenha aquela sua vida, uma oportunidade, porque você não tem dinheiro, porque se a noite, você tem um filho, esse filho que está no meio médio, que está no antibiótico, antibiótico custa, 620 reais, você vai chegar para o médico, falar que não tem dinheiro para comprar, você arruma dinheiro, se vira para a família, com quem for, e compra, porque você tem um filho, então, você tem negócio na sua vida, é capaz de mudar completamente, seu padrão de vida, seja financeiro, social, familiar, você não tem dinheiro, então, seja a última vez, você chega para você mesmo, e fala, não tenho dinheiro, para começar um negócio próprio, seja, 62 reais, 180 reais, 620, 200, você vai pagar um boleto no cartão, e a pessoa fala para você assim, não tenho dom, tudo que você aprende, você é ótimo, Júnior, nossa, você é um falecidante, é um trabalhador, muito sucesso para você, só que eu não tenho dom, não tenho o seu dom, eu não tenho o seu perfil, fazer os negócios, aí está o outro grande erro, nós não temos o dom, nós temos a necessidade, a necessidade nos envolve outros dons, dom nós levamos, eu tenho o dom para falar, eu só falo porque eu tenho necessidade para falar, senão não falaria, se vocês todos falam russo, e eu falo japonês, o que vai adiantar falar, você não vai entender o que você vai falar, eu não vou entender, o que nós vamos fazer, nós vamos nos comunicar com gestos, vamos nos entender, então, eu falo por necessidade, eu tenho o dom para falar, mas eu falo por necessidade, eu tenho o dom para falar, eu ando por necessidade, porque o Enesimo se raspeja e já tinha, só que ele vê as pessoas andando, e pela necessidade de liberdade, ele aprende a andar, ele cai e levanta, ele cai e levanta, ele cai e levanta, e aprende a andar por necessidade e liberdade, então, eu não trabalho porque eu tenho o dom, eu trabalho porque eu tenho necessidade, porque eu gosto, eu vejo no ser humano um grande vazio, as pessoas têm que entender isso, elas não podem descobrir para ela mesma, elas não podem ter algo para ela mesma, você tem que fazer o negócio, por algo muito maior do que aquilo, então, se a pessoa diz assim para você, eu não conheço ninguém, a gente diz assim, conhece pelo menos quatro pessoas, quando você morrer, provavelmente levar o cachorro, mas pelo menos quatro você conhece, como você não conhece, faz sua lista de casamento agora, quantas pessoas queriam essa lista de casamento? 100, você sente, vai ser festa, 200, 300, vai ser, aí você cresce, você conhece pessoas, amigos, esse negócio é para amigos apenas, quantos amigos você tem na vida? três, quatro, cinco, vai com sua mão, quando é de amigos, amigo que ele está na sua casa, ele fala, você é um problema hoje, para não se achar, ele está na sua casa, abre a sua dede, fala, está fazendo uma coisa, vai lá e compra e põe, quantos amigos você tem? Estreito, amigo? Você tem conhecidos, colegas, pessoas que estão bem, etc, colegas de faculdade, escola, trabalho, assim, tem um monte, é isso que vai ter a sua lista de contato, tem muita gente, então, começou a fazer a lista, está dentro do negócio, vai em papel, começa a fazer a lista, começa a fazer a lista do negócio, porque a pessoa começou a ver que ela existe esse potencial, não gosta de vender, você apresenta, eu vou cuidar do negócio para essas pessoas, a pessoa fala assim, ah, não gosto de vender, porque eu vim falar para ela assim, você gosta de se vender? Não, não gosto, eu estou te convidando para o Polishop, aí fala, você gosta de vender? Ah, eu adoro, eu estou te convidando para o Polishop, claro, porque depende como ela está se movendo o negócio, ela quer pegar o Poliange, o Viva, o Grims, o Café, você quer sair vendendo, porque ela tem um relacionamento de vendas fortes, ela vai ganhar dinheiro assim, ela vai ganhar um bom dinheiro assim também, mas se ela não gosta de vender, quem falou que é para a venda? É uma relacionamento, eu consumo produto, encontro pessoas que vão consumir produto, e o sistema se paga pela bonificação de consumo de produto, é isso, não, a venda é uma ferramenta a mais de ganho, não é uma ferramenta principal, só que, de tudo isso, eu falei, isso aqui é fechamento, não é? se você usar isso como fechamento, o fechamento vai demorar uma hora, ou mais, você tem que fazer o seguinte, no meio da sua apresentação, você tem que colocar esses argumentos, para quê? Para que a pessoa não tenha essas dúvidas, se você sabe que uma pessoa, que você vai conversar, ela é muito atarefada, ela já vai ter esse argumento forte, então no meio da sua apresentação, você fala assim, inclusive eu, quando eu conheci essa oportunidade, uma coisa que eu não tinha para fazer assim, de velha tempo, eu não tinha tempo, eu tinha minha vida assim, 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 assado, fazer isso, fazer aquilo, etc, você acredita, que quase eu falei para a pessoa, que eu não ia entrar nesse negócio, porque eu não tinha tempo? Se a pessoa está com isso, está com a cabeça dela, ela vai lá, esse motor, com dentro, sabe que a pessoa não tem dinheiro? É justamente isso, pode contar histórias suas, se for real, ou de alguém, que não se tornou empreendedor, porque não tinha, quase não se tornou empreendedor, porque não tinha dinheiro, mas ela viu a oportunidade, ela foi atrás, nós fizemos uma lista de contato, eu ajudei, que você vai contatar essas pessoas, e com o bônus que ela recebeu, ela conseguiu pagar a parcela, que ela pagaria em 10 meses, ela pagou 2 meses, 3 meses, aí você vê, se existem histórias reais, para que você possa contar, mas, contanto que isso, não tudo, mas, pela sensibilidade que você tem com as pessoas, que isso entra no meio da sua apresentação, quanto mais você faz isso, melhor você fica, melhor, você pode ser a pessoa mais tímida, mais introvertida, mais do que você quiser de ser, você desenvolve esse negócio, da mesma forma que o diamante desenvolve, quando você começa a ter resultados, você começa a buscar, indenamente, uma capacidade de se envolver, de falar, de convencer, de mostrar, que você não conhecia você mesmo, posso falar, nessas décadas, duas décadas, de experiência, encontrei pessoas, que, você talvez nem convidaria, para ser empreendedor, você acha que a pessoa, está ali, coitada, coitadinha, uma coitadinha, quietinha, a pessoa entrou no negócio, virou diamante, estourou, trabalhou com um gigante, porque tinha filho, porque tinha isso, porque tinha aquilo, etc, gigante, pessoas acoletadas, as pessoas recém-formadas, as pessoas estavam estudando, de várias idades, então não existe, não existe, por exemplo, a média idade existe, as pessoas mais novas, as pessoas mais velhas, as pessoas, no mercado de trabalho, as pessoas fora do mercado de trabalho, enfim, tudo, então não existe, é padrão de pessoas, para se tornar empreendedor, então convide todas, não prejuda ninguém, convide todas, e não sei fazer negócio, a pessoa vai falar assim, ah, não sei fazer negócio, muito prazer, eu também não sabia, ficando empreendedor, e comecei a fazer, todo mundo aprende, e aí você precisa querer aprender, eu estou com o tempo já, fechado para começar a reunião, só para terminar, você sabe que esse é o nosso ciclo de sucesso, acho que todo mundo já viu isso, tem um padrão de antepassos, nós chamamos de ciclo de sucesso, quando todo mundo se cadastra, tem lá o DVD, no My Office também tem o DVD, assista isso muitas vezes, tirem a imagem dali, porque eu vou ficar só com o áudio, mas assista várias vezes, por quê? Isso é o que funciona, isso é o que funciona, isso funciona não para a Polishop, isso funciona funcionalmente, adapte ao seu, mas a sequência é esta, faça isso com as pessoas que não são empreendedores, isso é técnicas, lá dentro do que você vê, que eu estou falando assim, as pessoas não gostam de técnicas, mas essa não é a pergunta que você deve fazer, a pergunta é, você gosta dos resultados que as técnicas podem te trazer? Ah, eu gosto, então esqueça as técnicas, do ponto de vista de gostar ou não gostar, aprenda sobre elas, aprenda como aplicá-las, porque são essas técnicas que realmente funcionam, então não pule fases, você primeiro determina o seu sonho, quais são suas metas, transforma a sonha em meta, coloca dados, coloca imagens, etc, crie compromisso com você, com a sua família, com o seu futuro, com os seus avais, com os seus apilares, criem compromissos, os compromissos eles te amarram no bom sentido, eles te fazem, porque você fala, pô, eu tenho que ir porque eu me comprometi, então eu vou, eu tenho que ir porque eu me comprometi a fazer, então eu faço, então os compromissos são culturais, nós somos uma sociedade, e nossos compromissos são frágeis, você fala que vai numa festa e não vai, você fala que você vai encontrar com as pessoas, não se encontra, as pessoas fazem isso, muito isso, e você cria isso como se fosse uma coisa normal, só que para resultados profissionais, você tem que ter uma atitude profissional, senão os resultados não seriam quais são as suas atitudes, atitudes amadoras, resultados amadores, então, irem compromissos fortes, compromissos realmente que vai exigir, sua dedicação, que vai exigir sua energia, porque a recompensa você sabe qual é, depois você vai na sua lista, faça uma lista no papel, e vai acrescentando nome nessa lista, não prejuve ninguém na lista, depois você vai aprender a contatar a pessoa, e depois convidar, primeiro contatar e depois convidar, e lá tem a técnica, como você faz isso, apresente empresa, produtos, plano de bonificação, e saiba que o fechamento é importante que você faça, que as pessoas têm que tomar uma decisão, sobre aquilo que você apresentou, depois, você tem dúvida, aconselhamento, linha ascendente, a sua linha ascendente, é a pessoa que vai ter, que tem o objetivo máximo, que você tenha sucesso, se a sua linha ascendente, não está tão motivada quanto você, não está, às vezes, é verdade, você cadastra uma pessoa, você, a pessoa que cadastrou, ela é empreendedora, você já é índice, você tem mais gás, não é esse empreendedor que você vai buscar auxílio, certo? Você vai buscar um cubi, vai buscar uma esmeralda, vai buscar um diamante, vai buscar alguém, mas sempre na sua linha ascendente, quem você mais se identifica, e começa a reconhecer as pessoas, na sua linha ascendente, é uma relação de confiança, uma relação de confiança, não é porque a sua linha ascendente, tem que ter 100% de confiança, você tem uma coisa de empatia, também com as pessoas, então procure as pessoas, dentro de uma linha ascendente, dentro de uma, pessoas que estão ligadas à sua linha, e depois, publicação, para ter resultado, ensina as pessoas a fazerem, incentiva as pessoas a fazerem, e mais do que isso, encoraja as pessoas a fazerem, elas têm que encorajá-las, os resultados falam por si só, mas enquanto a pessoa não tem resultado, ela tem que se encorajar a fazerem, quando a pessoa entrou no negócio, não cadastrou ninguém, ela dizia, a dúvida se um dia ela ia cadastrar, quando ela cadastra alguém, ela fala, puxa, não é que eu consigo mesmo? Então, você tem que encorajar as pessoas a duplicarem, você chegou a um patamar, esse patamar está muito longe, do que você pode alcançar, e o que vai fazer mais parte do seu dia a dia, é que você chega a um patamar, você se acomoda, você já chegou a um patamar, você já chega a um ponto, esse negócio, e não é, está longe do que você pode chegar, então sabe aqui, você vai conviver sempre, com resultado, com acomodação, e se eu não conseguir resultado, eu disse, se eu conseguir eu acomodo, então você tem que sempre trabalhar com isso, por isso que no bolso, você tem que ter um grande ameia, no outro tem que ter uma chave, já viu isso já, acho que eu falei isso algumas vezes, mas vai ficar velho, mas falava muitas vezes as mesmas coisas, mas você tem que ter uma chave, para que você saiba, quando você está desmotivado, se você for amoroso, tira a chave, mas a chave sabe qualquer porta, você realiza qualquer sonho, qualquer meta, você faz o que você quer fazer, você alcança as metas, se você quer alcançar, você tem o poder de abrir portas, aí quando você realiza as metas, você se sente muito orgulhoso, muito cheio de, de uma audição muito grande, aí você põe na mão de um moço, e tem que ter grão de areia, sabe que no universo você é menos que grão de areia, aí você tem que ser humilde, para poder ensinar as pessoas, e que as pessoas possam transmitir, o que você fez, tá bom? Gente, nós temos viva para todo mundo, vocês tomaram, os convidados, eu vou lá viva, e daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutos, a gente começa a apresentação, obrigado gente. Obrigado. 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 Obrigado.